A Agência Nacional de Saúde Suplementar negocia um decreto para regulamentar os procedimentos médicos fora do rol. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno Silveira, que vai trazer detalhes dessa notícia pra gente. Bruno, qual é o objetivo da ANS com essa proposta, hein? Bem-vindo. Obrigado, Daniel. Boa noite pra você, boa noite pra Lívia, boa noite pra todo mundo que tá nos acompanhando hoje. Olha, a ANS, ela tá negociando esse decreto pra que esses procedimentos médicos fora do rol da agência possam ser atendidos. Mas isso depende de uma sanção do presidente Jair Bolsonaro. O que a ANS espera com esse decreto? Ela quer dar pro Poder Judiciário parâmetros legais na hora que eles analisem os pedidos desses procedimentos médicos que são feitos pelos pacientes. E a maioria desses pedidos é feito através de eliminar na Justiça. Então, com esse decreto e esses parâmetros legais, a ANS espera que o Judiciário tenha aí o conhecimento necessário pra conseguir julgar cada um desses pedidos baseado aí nesses procedimentos que estão fora do rol da agência. Só lembrando que no final do mês de agosto, o Senado Federal aprovou a lei que obriga os planos de saúde a cobrirem os tratamentos médicos que estão fora do rol da ANS. Mas isso, claro, depende ainda da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Por que a gente diz que a ANS está negociando esse decreto? Bom, segundo o presidente da agência, Paulo Rebelo, ele explicou que espera que o presidente Jair Bolsonaro aprove esse decreto diante do cenário político atual e também pela proximidade das eleições. Então, ele vai conversar com o presidente Jair Bolsonaro, aproveitando a proximidade das eleições, o cenário político, pra ver se o presidente, ele acelere a sanção desse decreto e ele passe a valer em todo o país. Então, é uma tentativa de aproveitar esse momento e ter esse decreto regulamentado. Eu volto com vocês. Perfeito, Bruno Silveira, diretamente da Capital Federal, trazendo os últimos detalhes e as notícias de Brasília. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos, então, acionar o nosso time de comentaristas. Começa essa rodada com o Miguel Daúde. Daúde, você acha que esse decreto poderia ajudar o Poder Judiciário a balizar e também a ter parâmetros legais para analisar eventuais pedidos de liminar? Sim, acredito que sim. Eu acho que esse é um assunto que precisa ser resolvido. Nós estamos vendo no Brasil uma evolução muito grande da necessidade das pessoas buscarem assistência médica. Daniel, só colocar uma situação que eu acho que é importante. A tecnologia aplicada no atendimento à saúde, ela evolui muito rapidamente e muda muito rapidamente. E os investimentos que são feitos pelos órgãos, pelos hospitais, pelo sistema de saúde, eles não têm um tempo para ter o retorno. Então, isso acaba custando muito. Tanto que o custo da saúde hoje no Brasil e no mundo é impossível para qualquer pessoa, pagar de um bolso. Ele tem que ter um plano de assistente. Então, isso é uma tentativa de você adequar o sistema a uma necessidade socioeconômica da população. Agora, Cris, recentemente o STJ, ao julgar ações, entendeu que esse rol deveria ser taxativo, ou seja, que as operadoras deveriam apenas respeitar e entregar tratamentos e medicamentos que estivessem nessa lista, aí o Congresso entendeu o contrário, derrubou esse rol taxativo e manteve o que valia antes, que é o rol exemplificativo, ou seja, o cliente desse plano de saúde, se ele entender que ele precisa de um tratamento que atende aquelas regras previstas pela ANS, mas que não está nesse rol, ele pode judicializar a questão e conseguir com facilidade. Esse caso desse decreto que a ANS está defendendo é justamente para facilitar o entendimento nessas ações que podem se multiplicar, como bem mencionou aqui o Daniel Caniato. Isso pode resolver o problema? Estamos caminhando na direção certa? É preciso que seja exemplificativo, mas com a abertura? Claro, se precisar ser judicializada a questão? É uma discussão muito complicada, né, Lívia? A gente tem que olhar todos os lados dessa questão e realmente existem algumas doenças, especialmente aquelas bastante raras, que têm tratamento já, às vezes até experimental, mas em outros países com um custo altíssimo, porque não é só o custo da viagem e da internação num outro país, mas o custo da viagem, da internação e da permanência nesse outro país durante todo o tratamento, que às vezes prolonga-se por meses ou anos com acompanhante, com, enfim, a sobrevivência desse acompanhante nesse outro país. E o judiciário, eu sei porque eu acompanhei vários desses casos como repórter de televisão, o judiciário não é tão rápido, sabe, para decidir, mas se for um caso extremamente grave e que existe a possibilidade de cura, aí sim ele é rápido, decide. E quem arca com os custos em tese são todos os associados do plano de saúde, porque o plano de saúde, obviamente, vai ter que tirar dinheiro de algum lugar para bancar aquela decisão judicial. Então, é importante que os nossos representantes no parlamento discutam mesmo essas questões a fundo e que o judiciário olhe com um olhar humano, claro, porque são vidas humanas que estão em jogo, mas sem deixar de ver quem financia tudo isso, porque não tem como um país quebrar se o judiciário começar a conceder um por um os tratamentos experimentais mais caros que existem no mundo para cada um dos pacientes que, obviamente, quer se tratar.